Pelo menos agora ele não vai falar da zona norte porque tá rimando na minha localidade Tá tudo certo, meu dialeto é incrível, meu nível pode ser maior, não é só superioridade O aguca se segue com habilidade, demonstra esses caras como é que faz um pouco variedade Por isso que eu deito no beat, faço rimas nesse quinto, acho que me vento, o aguca sempre janta Meu objetivo é te deixar perigo e toda tua palavra tá vada, direta, menta, garganta O aguca já janta, acho que me vence, sabe que é fraco, só rimar não encanta Moleque não para, bata na tua cara, o que que pra mim é que possui o de que eu Bata na cara de ninguém, sabe que não manda bem, porque você rima a esma Porque é isso, o aguca é aquilo, entupido de eu, que só fala de si mesmo Sabe que cê é vacilão, e no frio você vai pro chão Sabe por que tu não vai ser campeão, campeão no assinante, tá parecendo vinição Ou não, sabe que agora cê perde aquilo, no instrumento Só fala de si mesmo, você rima a esma, parabéns pro seu flor original Que não tem referência, que não tem essência, sabe que agora você vai pro inferno Porque, vamos de batalhar comigo, estude mais um pouco suas métricas no caderno Eu me ensino, eu preciso da minha médica, eu faço tudo sem praticar Acho que vence a raiz, eu vou falar sempre de mim Porque se eu não falar, ninguém vai falar do que eu fiz Entender se só que é seu critério, achar que cê me vence em mim Se eu tenho essência, a culpa não é minha Se eu me acho foda pra caralho, e dessa forma explodo toda a concorrência Eu me acho, por isso tá perdido, aqui cê é iludido E só com o meu carro, você tá se achando e tá perdido E continuando pra galera me lembrar de que eu sou Fim, sabe que cê vai perder contra mim No fim, cê não é sujeito homem Eu tô lutando pra minha barata, que eu sou E quando eu tiver a saia, meu bom, vai lembrar meu nome Aí, agora cê tá lutando para o seu nome aparecer Massa, tudo que tu tem a dizer Meu nome apareceu, ele desapareceu E quando desapareceu, cê tem algo a dizer Entender se só que é muito engraçado Acho que me vence, por isso é tridocorte Os MCs, cê mal vai comigo Porque toda vez que eu perco uma batalha, eu volto mais forte Mas é cabe em mim Causa o fim Volta mais forte Ilegal Mas é igual o Fênix Cê não vai ressurgir Sabe por que cê não vai vencer É que tua rima aqui é fraca É igual o Fênix Volta mais forte Mas é terra que tu sozique Abrir meu olho Eu sou chaca Ele vai me bater Isso vai fazer barulho Porque eu quero ver a mãe viver Vai, vai então, vai então Sabe que cê vai morrer mais cedo Porque você nunca representa esse jeito Porque cê tá com a cabela na camisa E eu tô quebrando teu ex-o Em inglês, o fio Sabe que cê vai perder pra mim Porque cê tá até com a cabela na camisa Mas eu sou louca, se trouxe o no link Acertei o coração aqui dessa formiga Fio Sabe que cê perdeu contra mim Porque seu véi, só que não corrói, nunca me destrói Essa diferença, Lucas no formigueiro, braço dos minimóis Ih, sabe que cê morre no free, sabe que você é incompetente Lucas intruso no formigueiro, salvei a jujube, matei os duendes Os minimóis, só que cê não prossegue, achar que cê me vence Essa é minha disciplina, eu não sou o Arthur e os meus comores Eu sou a cuca, Arthur e o império de rima Muito mais do que eu trago, desculpa a cara, só que cê acha que vence Mano, agora esse é o combate, se o palácio da minha camisa Tu nunca vai ser notório big se ainda escuta Tupac E a diferença é clara, só que o saga Achei que cê me vence, vai perder Aí esses gols nunca vencem e você Cê só sabe comprar rouba e não tem o que dizer Isso é ingratável, só que eu tenho que te quebrar Achei que cê me vence, MC, eu tô atento Corre muito mais para poder fazer seu nome No final de tudo, vem cê não vai ter investimento Irmão, o mundo é maior do que eu e você Você só mandou caô, nunca funcionou atoros big se ainda escuta Tupac Não esquece o atoros big se fica com ele lá na Death World E sabe que cê vai perder Contra mim, tu arco as minimóis Faço fit na Death World Depois chego lá e compro a Bad Boys Aí cê acha que cê é rima muito foda Cê não vai comprar Bad Boys, MC, sua rima é louca Só que cê tem que calar sua boca Porque depois que eu fudo chacal, montei a própria produtora Entendei que tipo Dr. Dre Pode ser, tá, Lede, eu criei teu MC Criei tudo que eu mesmo consegui Cê tenta fazer da forma igual na Tora, Lais ou Min Nossa, criei a própria produtora Sabi que esse cara aqui só mandou caô Sou essa época que criou a própria produtora Parabéns, só assim que é esgoto que me expulsou Vem, eu me enxerguei com o Messio E contra mim cê se acha um jeito Saiu da esgoto, saiu da catipé E depois fez show, o brasileiro me lembra Não saí nem fechei, só fiz rima de lei Eu saí da esgoto e eu fiz assim Eu me lembro de Rafa Moreira Mano, eu não faço faz, é porque o meu foco é em mim Tu me entendesse, só que a diferença é clara Achei que me vence e eu vou tomar de assalto Não preciso de grupo para fazer show E quando eu fizer show, os neguinos vão estar no palco Calma, baixa a voz, se é incompetente Veja que eu sou agora, você não é inteligente Não preciso disso, não preciso daquilo Corre com o que eu falo e tu travassa aqui na minha frente Fih, sabe que aqui você é fraco contra mim Sabe a que cê é o invejoso Porque eu fui só daqui é mais cabuloso Nossa, grande negócio é do que terminou nervoso Entendesse que eu sei que você me reengança Acho que mesmo que a cuca não sabe de nada Então eu realizo Eu travei e não precisei de você para me reconstruir Entendesse por que eu não preciso? Porque todo mundo é igual a você Todo mundo vem travando e não quer ensinar Mas se todo mundo ver o a cuca travar É normal chegar nas costas e tentar me julgar